Olá pessoal, bem-vindo ao Arraia da Vovó Maria Hoje gente, vamos fazer manuê de milho E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo Ó gente, para o nosso manuê vamos usar canjiquinha, xerém Que vem assim escrito lá naqueles pacotinhos, uma embalagem de meio quilo Escrito assim, canjiquinha, xerém, é isso aqui ó Ó gente, para adiantar, eu coloquei isso aqui de molho Tá, que ficou de molho mais ou menos 4 horas De relógio, eu deixei lá de molho Aí agora, já lavei ele direitinho, escorri a água E ele ficou assim ó Ó gente, para o nosso manuê vamos precisar de leite de coco Eu vou aqui explicar direitinho a vocês como é que eu faço o meu leite de coco Aqui no liquidificador, ó, vou colocar o coco Esse coco gente, eu descasquei ele, cortei em cubinhos E ficou assim ó, já todo higienizado Vou fazer aqui gente, esse processo para vocês assim, tá entendendo direitinho Porque aí, ao vocês verem fazendo isso aqui, vocês não vai ter dúvida Agora gente, aqui eu usei um coco grande Então gente, aqui eu tenho essa quantidade de água aqui, 800 ml Aí eu vou colocar aqui, não vou colocar essa água toda Eu vou colocar aqui apenas um pouco dessa água Porque gente, eu vou precisar desse leite de coco aqui Mais concentrado, que é para assim estar reservando Para depois estar molhando o nosso manuê Agora eu vou bater gente Agora gente, vamos despejar aqui em uma peneira Para estar coando o nosso coco assim Para estar tirando assim o nosso leite Aqui agora gente, eu vou espremer aqui esse bagaço E não vou descartar gente Ó gente, eu vou reservar aqui 150 ml de leite de coco Que foi desse primeiro Dessa primeira vez que a gente bateu com um pouco da água E reservei aqui ó Esse aqui que eu vou utilizar depois, vocês vão ver Esse leite mais encorpado Sobrou esse pouco aqui ó Que eu medi aqui a quantidade que eu vou usar depois Não vou descartar ele gente Vou deixar ele aqui Venho aqui agora com o bagaço do coco Que ainda tem muito leite de coco aqui E vou rebater com o restante da água Ó gente, naquela mesma vasilha que ficou aquele restinho Que eu falei que não ia descartar Eu vou coar o restante daqui do nosso bagaço Com mais o restante da água Aqui agora sim gente Eu vou espremer e vou descartar esse bagaço Ó gente, agora em um Eu gosto de botar assim gente Sempre num tacho, ele é meio grossinho Para que assim não pegue no fundo Vou colocar o meu Minha canjiquinha É xerém Conhecido também como xerém E aqui agora gente Eu vou colocar O açúcar O coquinho ralado Que vai estar na descrição a quantidade A manteiga Eu prefiro usar manteiga gente Fica mais gostoso Mas se você quiser usar também a margarinha Se sinta à vontade Agora aquele leite Que nós tínhamos reservado aqui Corta aí Agora gente Vamos colocar aquele leite Que nós Tornamos rebater Que ficou outro restinho aqui Coei Não é o que está lá reservado Viu gente Aquele lá vamos usar depois Parece bastante líquido gente Mas isso aqui ele vai Vai render bastante O nosso leite de gado E o sal Mistura aqui um pouco E vou levar isso aqui Ao fogo gente E vou Quando ele começar a levantar A figura aqui Vou mexer Até que ele fique assim Um ponto O fogo médio Viu gente Quando ele começar A ferver Ó gente Tá aqui Nossa Canjiquinha Xerém Cozinhando Algum pontinho Aqui que vocês estão vendo Gente Assim escuro É do próprio Da própria Canjiquinha Aqui gente Ele vai secando Aos poucos Até que ele Cozinha Como vocês podem ver Ele tem bastante caldo Ó gente Como está ficando Nossa Canjiquinha Para fazer O nosso manoe Já está secando A água Está ficando assim Maravilhosa Gente Como está Nossa Canjiquinha No ponto Agora Agora aqui gente Se eu quisesse Fazer um Lele Xerém Ou Tem outro nome Que eu nem me lembro Agora na hora Gente Que inclusive eu já tenho O Lele aqui no canal Aí aqui nesse momento Era só despejar Na assadeira Numa forma Espera É Ou Numa 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 Refratário Gente Também Aí era só você despejar No refratário E Esperar esfriar Jogar um pouquinho Ralado por cima Já estava aqui O nosso Lele Ou Xerém Mas como eu quero O nosso Manoe Eu vou agora Despejar Aqui em uma forma É Que está aqui Untada Gente Com manteiga Para estar vendo Assim continuidade O nosso Nosso Manoe Vou dar uma pausa Aqui gente Porque eu vou Puxar aqui Da panela Para estar ajeitando Aqui dele Direitinho Aqui na nossa forma Não Ó gente Que beleza Que está ficando Aqui agora É só alisar Aqui gente Direitinho Aí vou levar Lá no meu forno Que já está Pré-aquecido A 180 graus Aí eu vou Marcar lá o tempo Direitinho Depois falo a vocês Quanto tempo Vai ficar lá Aqui em cima Do fogo Gente Eu não posso Nem estar dizendo Assim que eu não Marquei Mas é mais ou menos De uns 30 A 35 minutos No momento Começa a ferver Aí você vai Ter paciência Que vai secar Aquela água Todinha Aqueles leites Todinho E aí depois É que vocês Quando estiver Já soltando Da panela Porém ele não Estava totalmente Durão Gente Ficou assim Num ponto Maravilhoso Aí aqui Agora Aí agora Que a gente Tira lá Do fogo Então agora Eu vou levar Aqui no fogo Para assim Que fogo O que gente É o forno Pré-aquecido Como eu já falei A 180 graus Aí eu vou Marcar lá o tempo Que vai ficar No forno Direitinho E volto Mostrando para vocês Ó gente Nosso Manoê Como está Já todo Querendo dourar Aqui ó Já tem 40 minutos Aqui no forno Gente Agora eu venho Aqui com aquele Leite de coco Que a gente Tirou primeiro E reservei E venho molhando Aqui por cima Vou colocar Todo meu leite de coco Aqui E vou voltar Lá para o forno Para esperar Que ele Enxugue Gente Assim E fica assim Cremoso Por cima Ó gente Depois que eu molhei Aqui Levei ao forno Subiu essas bolinhas Para que não fique Nenhuma dúvida Aí eu venho Aí eu venho Com um palitinho Esse palito Gente Eu ganhei Ele de muito tempo Que eu faço Meus testes Lá no bolo Aí faço Do furo Gente ó Que é para Estar saindo Esse ar Dessa bolha Aqui que saiu Ó Se vocês Não tiver Um palito Desse Gente Aí vocês Podem estar Pegando um palito De churrasco E fazendo Esse processo Aqui Aí vou voltar Para o forno Novamente Ó gente Nosso manoeiro Já está aqui assado Ficou no meu forno 55 minutos 40 minutos Eu deixei Molhei com aquele Leite de coco Que eu reservei Depois voltei ao fogo De novo Deixei mais 15 minutos Para que ele enxugasse Assim gente Mas mesmo assim Ele ainda fica Com esse Esse aspecto Assim ó De leite de coco Aqui em cima Agora gente Eu vou desenfalar O nosso manoeiro Para vocês verem Aqui gente Eu não posso Estar colocando Aquela dica De um papel Para que não grude Aí eu venho Com um prato Já passei Gente Aqui uma Desculpa Uma faca Sem ponta Aqui ao redor Já certifiquei Que ele desgrudou Todinho Aí eu venho Agora com Com apoio Aqui gente Um prato Que dê mais ou menos Aqui certo Ó E aqui agora Eu vou virar Para cá Ó Gente Tá meio Tortinho Mas eu vou Agora que eu Sim Agora que eu quero Que ele fique Com aquela parte Para cima Viu Com esse Outro prato Aqui ó Centralizo E aqui Agora gente É no muque Mesmo Porque é pesado Viu Aí aqui ó Olha como está Nosso manoeiro Já desenformado Aqui se ele não tiver No meio certo Eu dou um jeito Aqui ó De tá ajeitando Para centralizar Ele direitinho Aqui agora gente Eu vou cortar Um pedaço Para vocês verem Ó gente Como fica O nosso manoeiro Ele é um pouco Mais consistente Do que o de pulpa Gente O de pulpa Ele fica mais molinho E esse ele fica Mais assim É Mais Consistente Ó gente Se vocês gostaram Dessa maravilha Se inscreva aqui No nosso canal Deixa o gostei Aqui embaixo E siga a gente No nosso Instagram E os meus agradecimentos A todos vocês Que estão visitando Assim o canal Da vovó Maria Aqueles que já estão aqui O meu muito obrigado Gabriel agora Vai experimentar aqui Para fazer um dele Antes gente Eu vou ó Cortar aqui um pedaço Ó Para ver ó Como é que fica Aqui dentro Ó Fica assim maravilhoso Com aquele cafezinho Assim Fica muito bom Viu gente Ó a consistência dele Tchau pessoal Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau